Olá pessoal, é com muito prazer que eu estou aqui de novo para trazer mais uma novidade no blog do Coelho. Mas antes de qualquer coisa eu gostaria de pedir a vocês que dessem um like aqui, que apertassem no sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo. E eu gostaria de dividir com vocês também a alegria de ver, de constatar, que o blog do Coelho falando sobre música está sendo visto no mundo inteiro, em especial na Alemanha, na Rússia, nos Estados Unidos. Enfim, se você compartilha, passa para alguém, mais gente vai ter acesso a isso. O nosso assunto de hoje vai ser arranjo. Claro que eu estou falando de arranjo musical. Fazer arranjo de uma canção ou de uma música é principalmente prepará-la para ser apresentada ao público ou para ser gravada em CD ou DVD, por exemplo. Geralmente se diz que arranjo é a reorganização de uma obra musical já gravada ou apresentada para ser apresentada por um conjunto diferente. Se arranjo tivesse apenas essa definição, quer dizer, uma música que já foi apresentada, uma canção que já foi gravada ou apresentada também, sendo preparada para ser apresentada de novo, de uma nova maneira, nos créditos dos CDs, dos quais constam canções inéditas, não haveria figura do arranjador. Vejam bem o que eu estou falando. Se arranjo fosse só pegar uma canção já gravada, já apresentada, ou uma música já gravada, já apresentada, e transformar para uma nova maneira de manifestá-la, não teria porquê a gente pegar um disco só de inéditas e ver lá escrito O Arranjador. Bem, no caso da canção popular, nós dizemos que a letra e a melodia são o seu núcleo de identidade. Isso porque é por meio desses dois elementos, letra e música, que podemos afirmar que uma canção do Lulu Santos, por exemplo, mesmo que gravada por um grupo de samba, em ritmo de samba, não deixará de ser do Lulu Santos, nem de ter suas raízes melódicas, no estilo daquele compositor, que é o pop rock. De certa forma, quando uma pessoa está cantando no banheiro, já está fazendo o gesto mínimo de arranjo, porque já está escolhendo a voz que manifestará a canção, o tom em que ela deverá ser cantada, seu andamento e sua dinâmica. Vocês que estão me ouvindo, podem me perguntar, se não formos músicos, como saber fazer um arranjo? Bem, todos os dias fazemos operações químicas e físicas, sem ser químicos ou físicos. Explico. Ao fazer uma laranjada, misturamos água, suco de laranja, açúcar e gelo. Química pura. Ao atravessarmos uma rua, não calculamos a velocidade do automóvel em relação à distância que estamos dele, para saber qual a velocidade que devemos imprimir aos nossos passos para que não sejamos atropelados. Isso é física pura, gente. Por que não podemos fazer, então, o gesto mínimo de arranjo? Vejam bem, a gente faz química todo dia, a gente faz física todo dia, porque ao cantar no banheiro, a gente não pode fazer um arranjo escolhendo a tonalidade, o andamento, dinâmica, se a gente canta mais forte ou mais fraco, se a gente canta mais rápido ou mais lento, enfim. Quando estamos cantando no banheiro, estamos fazendo arranjo de música. No âmbito profissional, o arranjador escolhe os instrumentos que participarão do arranjo de acordo com as características da música. Poxa, vai ser difícil ter o rock and roll e o cara colocar um cavaquinho. Pode? Pode. Pode pegar bem? Pode. Mas, em geral, vai pegar mal. Tá? Então, o arranjador escolhe os instrumentos. Com que instrumentos vão ser manifestados essa música ou essa canção? Também escolhe o tom de acordo com as características do intérprete. Pô, o tom de uma mulher, em geral, não é o tom de um homem. E mesmo dentro, entre as próprias mulheres e os próprios homens, vocês vão ver que tem homens que cantam mais agudos e outros homens que cantam mais graves. Mulheres que cantam mais agudos e mulheres que cantam mais graves. A Gal Costa certamente não canta no mesmo tom da Marina Lima, por exemplo. Porque a Marina Lima canta muito mais grave e a Gal Costa canta muito mais aguda. Então, esse arranjador tem que saber o tom que vai ficar confortável na voz dos cantores. e isso também serve pra instrumentos, tá? O arranjador também faz escolhas no que diz respeito ao andamento, né? Nós vamos gravar essa música mais rápida, tocar mais rápido ou mais lenta? E a dinâmica? Entendeu? Que eu posso tocar mais forte em algumas partes, mais fraco em outras. e os contrapontos que eu vou fazer com a melodia da fala, uma melodia que vai tocando por cima da melodia principal, a harmonia e muitas outras coisas que vocês ou já viram aqui no blog do Coelho ou ainda vão ver. No entanto, não devemos nos esquecer de que o arranjador pode intencionalmente fazer um arranjo que vai de encontro as características da composição com o intuito de dialogar com o compositor contradizendo. Raramente isso acontece, mas acontece. Veja bem, quando eu falo vai de encontro, vai contrariamente. Eu vou dar um exemplo, tem um grupo vocal aqui em Ribeirão Preto que chama Coruscênico Bossa Nossa. Na época, o arranjador dele, meu amigo Zé Gustavo, eles tinham um espetáculo que eles cantavam o Aquarela do Brasil. Mas o Brasil, eles queriam mostrar que o Brasil não era desde quando o Ari Barroso compôs essa canção e tampouco quando ele fez e menos ainda agora esse país belo, maravilhoso que a canção canta. Tá, as matas são bonitas, mas estão sendo destruídas, né? Nosso meio ambiente está indo para o buraco. Então, enfim, outras coisas também que num país não está legal, né? Então, o que o Zé Gustavo fez? Em vez de cantar assim, Brasil, meu Brasil, brasileiro, meu mulato, isoneiro, ele fez bem lento. Brasil. Aí outra parte do coro respondia. Brasil. Mas com muita tensão, que às vezes até parecia desafinado. Qual é a intenção desse autor? É ir de encontro às ideias do compositor. Tá? Então, o arranjo pode fazer com que aquilo que está sendo dito melodicamente na música ou na canção, aí no caso, na letra da canção, ele pode reforçar aquilo que está sendo dito como ele pode ser. Ele pode ser contrário a tudo isso. E aí, no outro momento, eu converso com vocês sobre arranjos agônicos e arranjos antagônicos, que foi um conceito que eu criei na minha tese de doutorado. Tá bom? Foi só esse toquezinho que eu queria dar pra vocês hoje sobre arranjo. Tá bom? E a gente se encontra numa próxima vez. Forte abraço!